Campeonato Carioca, a decisão vai ser entre Volta Redonda vs Flamengo. No entanto, o treinador do Volta Redonda tem o goleirão Maicão como sua principal arma. E aqui estamos rapaziada para esse primeiro jogo da decisão. Vamos que vamos para cima do Flamengo. E para quem está curtindo a série, saiba que a gente joga no melhor patch já feito para a EA FC 24. É o link aqui na descrição, você vai adquirir super patch, vai poder jogar de boassa sempre. E tem um detalhe, é o único patch do mercado que tem atualização eterna. Ou seja, enquanto os caras estiverem atualizando o game, você não paga mais nada por nenhuma próxima atualização. E detalhe, a primeira vez que você adquirir o patch, a instalação ainda é 100% gratuita por esse link aqui. Não dá mole, não vacila já, deixa o like, já se inscreve, ativa o sininho e vamos para o jogo. Que o Flamengo já começa na pressão, tendo uma cobrança de falta. Maicão está ligado ali. Vamos ver qual é da parada. Tem levantamento, defesa do Voltaço afasta. Se liga aí na jogada dos caras. Flamengo tomando conta da posse de bola aí. Apenas 15 minutos de jogo e eles estão descendo novamente. Defesa do Voltaço dá uma travada, mas sobrou ainda com o rubro negro. Tem tapa de fora da área, vai tentando. Wesley voltou no Allan. Olha para o meio tem o Gerson. Pode carimbar para o gol, ele bate. Mas já estava marcado ali impedimento. E agora mais do que nunca estamos dependentes de... Maicão! Na cobrança do penalti. Ele foi na bola, mas o Dela Cruz mandou mais alto. E o Flamengo faz aí um a zero. Sabia que ia ser difícil, né? Senhoras e senhores, essa pressão não acaba não. Vem o Flamengo de novo. É jogada ali com o Gerson. Já tocando para o Carlinhos, recebe o Gerson de novo. O Coringa tenta abrir espaço para a batida. Trouxe ela para o meio com o Matheus Gonçalves. Tem passagem ali de outros jogadores. Ele demorou e perdeu. E a parada é essa. O Voltaço consegue um empate, mas o Flamengo está chegando. Vem batida. Maicão! Na sobra! Ele quase defende de novo. O goleirão se atira ali. Mas o Cebolinha faz 2x1 para os caras. E se liga como foi o lance. Primeira defesa ali do Maicão na segunda. Cara, se a gente pegasse essa segunda, velho. Ia dar para tirar uma onda. Eis que o Voltaço vai novamente. Arranca esse empate com o Flamengo. Mas temos aí o último lance do jogo. Está no cara a cara. Rolou para o lado. Vem a batida. E foi travado o fim de papo. No Raulino de Oliveira. A gente consegue um empate. Agora a decisão de verdade vai para o Maracanã. E rapaziada, é o seguinte. A gente está ligado que pode ter disputas de pênaltis. A gente vai treinar. E também cobrança de falta. Vem o Maicão tentando essa. O nível máximo a gente só treinou uma vez. A gente já tem o B garantido. O D, aliás. E vamos em busca de um nível melhor. Aos poucos vai tentando, né? Só que a batida do Maicão é no mínimo horrível. É de horrível para baixo. Vamos tentar, ó. Ele não consegue encobrir a barreira. Por mais que a gente enche a barrinha ali. Deixa até estourar. A batida dele vai muito fraca. O goleiro só agradece. Tentar bater essa assim, ó. Com curva. Enchendo a barra. Vamos no tempo certo, Maicão. Nossa. O goleiro pega, cara. A nota dele, véi. Não sei, hein. Tô achando que vai ser F desse jeito. Tentar bater de cobertura ele por cima da barreira. Vem Maicão na parada. Bateu. Ah. É ridículo, véi. A batida do Maicão de falta não. Esquece, cara. Eu já deixei. Vamos lá. Treinamento de falta para essa decisão aí chegar atinindo. De repente, Maicão bate uma falta e faz o gol do título. E também, obviamente, a gente vai ter que treinar pênalti. Porque esse último jogo aí com o Flamengo tem tudo para dar um outro empate, de repente. Ou seja, a gente ia para os pênaltis. Maicão está batendo bem as faltas, ó. Já garantiu nível D, apesar da gente ter um chute horroroso, né. Batida do Maicão ali é no mínimo tenebrosa. Ele ainda não tem força no chute. Por mais que a gente faz, ó. Tenta bater ali. Não sai pressão, cara. Tenta encher a barrinha novamente. Dessa vez, caprichar, Maicão. Sem cobertura. Cobertura, a bola não vai forte. Vamos tentar uma curva assim. Barrinha quase no máximo. Vem Maicão. Bateu para o gol. É, realmente, cara. Ainda enquanto a gente não treinar, né. Botar habilidades ali na potência do chute do Maicão. A gente vai sofrer, mas sofrer bonito. Chute dele não pega pressão mais de jeito nenhum. Tentar meter essa por cima da barreira, ó. De cobertura. Vai, Maicão. Naquele pique, mano. Na pegada, ó. Barrinha no máximo. Batida certinha. Não passa. Caraca, velho. Brincadeira. Mais uma, Maicão. Tentar o nível D, pelo menos igualar o que a gente fez da outra. Ou sonhar com C. Vem, Maicão. Boa. Melhorou e a gente garantiu C, rapaziada. Última batida aí, hein. Já pensou, Maicão, mete um golaço daqui? Caprichou. Barrinha no talo. Vem na moral. Bateu bem. Mas a barreira sobe. Ao menos a gente melhorou a nota geral. E agora vocês estão ligados, né. Maicão é um dos cobradores oficiais de pênalti do time do Voltaço. Então a gente tem que treinar, porque se chegar numa disputa aí com o Flamengo nesse Carioca, não podemos perder. Vai, Maicão. Cara, essa passou pelo menos. Bora, bora, Maicão. Segura ela alta. Solta a pedrada. Boa, garoto. Mais uma. Canto alto do goleiro. Só sobe, Maicão. Boa, moleque. Tem que pegar, mano. A gente vai ter que botar treino ali de potência do chute. O Maicão pega muito fraco, velho. Na moral, por mais que a gente tenta fazer alguma coisa ali, não dá. Fica difícil para o Maicão, ó. Nível B, a gente não consegue o máximo. Já por isso, com os 80 de over, a gente não está apelando, evoluindo tudo para goleiro, para ele não ter um overall tão apelão de início. Vamos focar aqui, né, cara. A gente quer ser cobrador de falta, quer ter um chute mais forte. Então bora treinar essas paradas. Força do chute, principalmente. Maicão não evolui em overrally, mas pelo menos vai ficar melhor para finalizar. Então se bora, rapaziada. O elenco é esse, hein. Mesma formação, dois atacantes, um meio atacante, dois volantes, laterais e três zagueiros. É um sistema para tentar proteger um pouco mais a retaguarda aí do time e não deixar o Flamengo chegar tanto. Qualquer empate que aconteça aqui hoje, a disputa vai para os pênaltis no Maracanã. Falta redonda tentando fazer história e só depende do Maicão. Se a gente pegar tudo ali, irmão, o título é nosso. Senhoras e senhores, 11 minutos, cobrança de falta. Dela Cruz meteu na baguncinha para o Carlinhos. Sobrou na mão do Maicão. E tem pênalti para o Flamengo. É Maicão versus Dela Cruz. Vamos lá, vamos lá, vamos, Maicão. Bola na rede. O Flamengo sai na frente em cobrança de pênalti. Difícil pegar do Dela Cruz, né, velho? E tem lançamento. Ele vai sair na cara do gol com o Maicão, Maicão, Maicão. Sensacional. Bola ainda está viva. Vem o chute e já acabou o lance. Senhoras e senhores, absurdo. Olha só o primeiro lance ali na tentativa que o Maicão pegou. Mas se liga aí no pênalti, os melhores momentos até agora da decisão. E o lance? E a melhor defesa da partida? Está com o Maicão. Vem aí cobrança. De falta um mini escanteio. Maicão de novo. O goleiraço do Volta Redonda vai fazendo um partidaço. Mas já estamos aí no segundo tempo e o Flamengo vai ficando com o título. Cubre o negro e tem mais uma bola ali. Matheus Gonçalves para o Varela. Tenta chegar para o meio no Dela Cruz. Rolou. Vai pintar o chute. O Voltaço recupera. Vamos torcer para esse lance aí dar bom. Mas o time já é desarmado. Recupera de novo. Maicão só olhando o lance. Cara, o Volta Redonda tem que ir com tudo. O Maicão está ligado, velho. E está olhando essa jogada de longe. O time só toca, mas não vai para frente. Fica de ladinho até perder a bola. É brincadeira. E aí tem lançamento. É para matar o jogo. Vamos, Maicão. Vamos, Maicão. De cobertura para fora. Ele perdeu. 75, Dela Cruz. Rolou para o meio. Vem batida. Espalma, Maicão. De novo. Incrível o goleiro. E para piorar tem mais um pênalti para o Flamengo aos 82. Maicão fazendo história. Vamos lá, Dela Cruz na batida. Maicão pegou o pênalti. E fim de jogo. Apesar de uma partida memorável de Maicão, o Flamengo vence por 1x0 e conquista o título do Campeonato Carioca. Mas, mano, eu saio daqui orgulhoso desse time, orgulhoso da partidaça que o Maicão fez. O que esse cara pegou não está escrito, irmão. Não está. Aí a galera fala. Ah, mano, eu não jogo de IFC porque não tem time brasileiro. Esse patch tem. Tem Série A, Série B, Série C, Copa do Nordeste, Copa Verde, Campeonatos Estaduais. Inclusive as taças reais. Olha só aí a taça do Campeonato Carioca. Poderia ser a gente, poderia ser Maicão como capitão. Mas quem vai levantar é o seu Ayrton Lucas. E está aí, ó, gol do Dela Cruz. Mas, mano, Maicão jogou muita bola. Anota o que esse cara vai fazer nessa carreira, hein. Amistosos da seleção, banco de reserva, mas Maicão vai para a convocação. Provavelmente a gente vai jogar. Bora fazer treinos aqui nível A para ter mais chance de ser titular. A missão é tentar aí uma vaga para a Copa do Mundo. Não sei se o Brasil conseguiu a vaga, mas se conseguir a gente vai lá. E somos bem reservas ainda, mas bora que a gente vai entrar no segundo tempo. E, rapaziada, o jogo é contra a Colômbia. Está 1x0. A quarta árbitra, ela é bonita. Vamos falar a verdade. Maicão vem para o jogo. O chumento que vos fala esqueceu de mudar o uniforme de uma das duas seleções. E a Colômbia está igual o Brasil. Vem cobrança na área. Maicão segura firme. Esse é o terceiro jogo do Maicão pelo Braza. Ele jamais foi vazado. E a gente não quer que isso aconteça hoje. Vem batida de novo. Maicão encaixa. E agora é pênalti para os colombianos. Luiz Dias e Maicão. Maicão, cara, eu estou acertando o canto, velho. Pegamos um pênalti contra o Flamengo. Mas agora o Luiz Dias bateu alto. Eu vou começar a pular mais alto que tem mais chance. Mas fim de jogo. O Brasil consegue mais um gol e vence por 2x1 esse amistoso. E a real é que agora está um jogaço, moleque. Maicão vai entrando em campo contra a Holanda. E está 3x2 para o Brasil. Com 40 minutos de jogo, a Holanda tenta chegar aí no segundo tempo. Vamos ver qual é a do carrossel holandês. Maicão focado na missão. Gol que tomamos só de pênalti até agora. Rapaziada, olha só aí a Holanda tentando mais um lance. Pode ser o último, inclusive, da partida. O Brasil segue no 3x2. A seleção brasileira deu uma recuada para marcar mais forte aqui. E não tomar esse gol do empate. Tem jogada para o Malen. Tenta abrir ali. Já foi desarmado. E fim de jogo. O Brasil vence por 3x2. E a real é que antes da estreia na Série B do Brasileiro, a gente tem a Copa do Brasil. O ano passado fomos eliminados nos pênaltis. Mas dessa vez a história vai ser diferente. A gente vai tentar avançar. Seu duelo aí é com um time que a gente conhece bem. A Ferroviária. Desde os tempos aí da Série C, a gente encara eles agora. E o Voltaço já está vencendo por 1x0. Aí 41 minutos. Primeira etapa. Vem chegada da Ferroviária. Vai para a linha de fundo ali e tenta trazer mais para o meio. O time do Voltaço marcando e marcando bem para fazer o desarme. O Voltaço já está amassando com 2x0. A vantagem é muito boa aqui no Raulino de Oliveira. O jogo da volta a gente pode até perder por 1x0. Tem bola ali no meio e o Maicão faz a primeira defesa da partida. E olha só como ele está bom na saída de bola. Saímos de mão lá na frente. O jogo está acabando. Como é melhores momentos, tu está ligado. Dá até para o Maicão ir lá para a grande área. Será que ele aparece? Olha lá o Maicão lá na outra ponta. Ah, não adianta, né? O time perde a bola. Fim de jogo. A gente vence por 2x0. Senhoras e senhores, já estamos aqui na Arena Fonte Luminosa para o jogo da Volta. Como eu disse, a gente pode até perder por 1x0. E o Jumento esqueceu de mudar os uniformes, né, cara? O da Ferroviária ali está o branco, está bugado. Porque eu não deixei o principal deles. Ah, cara, esse aqui é o alternativo. Aí vem jogado, ó. Foco na missão, mano. A gente tem alguns detalhes ali em preto. O time da Ferroviária toca. Vai olhando, tentando um espaço para bater. Maicão está ali atento. Os caras demoraram, perderam. E vamos, vamos, vamos. Time! A chance do 1x0. Fica ligado, Maicão. O Ferroviária, a Ferroviária está chegando. Tentando abrir espaço. Bateu no canto e a gente foi lá, moleque. Que defesa do Maicão. Metemos ainda mais um 2x0. E estamos na próxima fase da Copa do Brasil. Maicão aí no destaque, né? Com essa defesaça que a gente fez. Com isso, a gente avança aí para a fase 3. E olha só como ficaram os confrontos da fase 2. Quem tem um time aí que torce, cara, coloca a pausa e no vídeo para ver se ele passou ou não. Vamos lá então, rapaziada. Novelli Júnior para cima do Ituano. É a terceira fase da Copa do Brasil. Fazer um bom resultado aqui e decidir no Raulino de Oliveira. E aí, jogadinha de linha de fundo do Ituano. Chegando para o cruzamento. Já era, mano. Perdeu e essa tira de meta. O Ituano tem a chance aí do cruzamento. Vai carregando novamente, tentando abrir espaço. Ah, velho. Não é possível, mano. Não é possível que eu tomei esse gol, velho. Nossa, falhei feio. Falhei feio demais. Eu dei o canto para o cara chutar entre eu e a trave. Vai o Ituano buscando o segundo gol. Está ficando dramático para a gente. Olha essa enfiada de bola aí, Maicão. Sensacional para se redimir do gol tomado. Mas o Volta Redonda não joga bem. O time não empata o jogo. E o Ituano pode ter mais essa chance ali. O Quirino dominando. Trazendo ela para o Lucas. Olhando na ponta tem Wesley Pombo. Será que é parente do Richardson? Aqui Maicão já pega essa. Bate para frente, Maicão. Brinca não, moleque. Ituano 1x0. Vamos lá para o Raulino de Oliveira tentar reverter esse prejuízo. Olha, tivemos ali nem lucro, nem prejuízo em microfinanças. Eu nem vou investir aqui, velho. Na vida real, invistam. Vale muito a pena para o futuro de vocês. Aqui no jogo, esquece, mano. Sempre é prejuízo. Eu vou comprar essa parada aqui. Já acabou a grana. Opa, dá para comprar uma esteira que melhora um a mais, né? A velocidade do pique aí do Maicão. 4 pontinhos, então. Bora focar novamente em velocidade e precisão do cabeceio. Eu vou até tirar, cara. Cobrança de falta e força do chute vai ser o nosso foco. Aqui finalização também ajuda bastante. A galera já chegou para o Raulino de Oliveira. É decisão. Pela primeira vez na Copa do Brasil, a gente começa no prejuízo, né? Tendo que reverter o resultado. Aí vem o Ituano dominando essa bola para tentar disparar. Boa que o Volta Redonda voltou e atrapalhou a arrancada ali do centroavante deles. Mas o Ponta consegue arrancar e vai ali na linha de fundo o foco na missão. Maicão não vai tomar aquele gol que nem no primeiro jogo. Está de olho o nosso paredão. Está olhando para lá, para cá e eles já perderam. Tem mais uma nas costas da nossa defesa. O maluco vai sair na cara do gol com o Maicão. Para fazer uma defesaça. A gente se movimentou certinho. E com o Volta Redonda indo para o ataque, sempre está dando contra-ataque para o Ituano. E vem mais um. Os caras pegam a nossa defesa toda hora desprevenida. Vai trocando passes, achando espaço para bater no gol. Maicão de novo. Mas parece que o Voltaço vai se despedir, mano. 87 tem pênalti para o Ituano. Bola lá na bochecha da rede. A gente até acertou o canto, cara. Mas sem condição, a gente está eliminado da Copa do Brasil. O time parou de fazer gol, molecada. 1x0 o Ituano, 2 no agregado. Agora o foco é a Série B do Campeonato Brasileiro. E o Maicão está tão bem nessa temporada que a gente já conseguiu todos os objetivos pedidos pelo Volta Redonda para renovar o contrato. Inclusive os opcionais. Aí eu te falo a parada. Cara, já dá para sonhar com um time aí da Série A? Eu acho que sim. Já tem muitas chances de acertar com alguns times. O Ceará é um deles. A gente só precisa de mais duas finalizações defendidas. E o salário lá é o triplo do que a gente ganha no Voltaço. Corinthians também. Estamos no rumo. Então agora vira a página e bora buscar o acesso à Série A do Brasileiro. O Voltaço está aí com todos esses times. Os que caíram ano passado, os que subiram também. Inclusive o nosso time. Bora aí. Primeiro adversário nessa estreia. Serra Dourada é o time do Goiás. E o Goiás já invade ali a linha de fundo. Carrega essa. O Voltaço deixou os caras chegarem de frente, mano. Cara, veio no susto, né? A bola frontal ali. A gente não deu nem tempo de tentar reagir por lá para o canto. E aí vem o Voltaço buscando esse golzinho do empate. Bola pelo meio. Vem chutaço que explode no zagueiro. Mais uma bola recuperada aí pelo Volta Redonda, moleque. Tem que tapar, vem tabela. Pode bater para o gol. Vamos, vamos, vamos para o empate. Espalma o goleiro, moleque. É brincadeira. E o Goiás vem para o contra-ataque. Saiu de frente na batida. Ela sai mascada no desvio. E o Maicão já está com a posse de bola. E sai jogando para o Volta Redonda. E eles têm a bola para matar o jogo. Vem o Maicão, vem o Maicão. Cara, mano, eu estou fazendo para pular. O Maicão não pula, cara. 2x0 para o Goiás. Ah, eu dei muito canto para ele, mas que eu ia fazer o salto. Só que o Maicão não quis pular. Acho que ele já desistiu do jogo. E termina, né, cara? 2x1 a gente ainda fez um golzinho na sequência. Mas perdemos na estreia. Rapaziada, é o seguinte. A gente pegou o Goiás. Agora vai pegar o maior rival deles. É Vila Nova versus Volta Redonda. Tem Chuveirinho na grande área. Primeira chegada deles. E o Maicão segura firme. E aí na cobrança de falta, Chuveirinho na bagunça. Mais uma sobrando. Afasta a defesa do Voltaço. E a cobrança de falta ali é perigosa demais. Vem Chuveirinho. Maicão segura firme. E fim de jogo. Vencemos a primeira na Série B. 1x0. E a real, mano, que é só o início da Série B. Tem muitos jogos para acontecer, hein. E a gente quer terminar o final de tudo no G4. Para conseguir o acesso à Série A. E estão caindo aí, ó. Brusque, Esporte, Vila e Londrina. Manos, primeiro link na descrição. Tem uma lista completa com os melhores patches e option files do mercado. E, obviamente, tem esse super patch para EA FC24. No momento que eu gravo, a instalação é 0800. Os caras instalam para você. E as atualizações, todas elas futuras aí, são de graça. Você só paga uma vez. Enquanto os caras atualizarem o jogo, você vai receber todas as próximas de graça. Então não dá mole. Primeiro link aí na descrição. Tamo junto sempre, rapaziada. E até a próxima.